Aqui no Maranhão, a torcida pela educação é grande e o investimento é maior ainda. São 145 milhões de reais em menos de um ano e vale a pena. Construções, ampliações, reformas. Reforço no time e vagas para futuros craques. Investir em educação é jogar para ganhar. Maranhão. Governar é cuidar das pessoas. Investir em educação.